É isso aí, pessoal. Vamos agora para a pele dela, né? Para fazer essa pele dela, eu usei o rostinho de boneca, tintas da Acrylex, pincéis da Condor, lixado e aparado. Coloquei um pouco de diluente nesse rostinho de boneca e preenchi primeiro a parte superior. Para que não seque a nossa tinta, né? E agora eu vim com a cor pêssego fazendo uma sombra. Nós vamos colocar essa sombra em alguns dos lugares estratégicos. Observe bem. Não puxei muito essa sombra para cima, para o meio do cabelo dela, porque eu quero essa parte com mais luz. E assim, com a cor pêssego, nós vamos fazendo algumas sombras em alguns lugares. É só você observar no vídeo para você ver exatamente onde que eu estou colocando a sombra. Porque nós precisamos dividir a parte do peito, a parte do rosto. Você pode reparar que eu coloco essa sombra só abaixo do pescoço. E venho fazendo uma leve sombra em volta do nariz. Aqui é bem pouquinho a tinta, bem leve, para não fazer uma marcação muito pesada. Então, apenas no meu lado esquerdo eu fiz essa sombra no nariz dela. Agora, com o branco, nós vamos começar iluminando. Nós vamos colocar um pouco de luz em volta da boca, em cima da testa, onde eu falei para vocês que eu ia deixar mais claro. E lembre-se sempre de tirar o excesso da tinta e ir esfumaçando essa tinta. Para que ela não fique parada, não fique pesada. Então, nós vamos agora começar a dividir todas as regiões. Ilumine bem essa parte dos olhos, para que ela fique bem mais clara. Com a tinta virada para cima, nós vamos contornando o rostinho para que comece a aparecer mais. Ok? Não vá até o final do rosto dela, para não tirar aquela sombra que você já colocou. Perceba que eu coloco essa luz em alguns pontos estratégicos, que eu não coloco ele na região toda do pescoço. A divisão do peitoral dela, também estou fazendo agora com a cor branca. Dessa maneira, cuidadosamente, nós vamos colocando o branco e vamos iluminando. Se precisar fazer alguns retoques, volte com a cor pêssego, e venha escurecendo novamente, onde você achar que você iluminou demais. Você pode dar pausas, reparar bem onde é que eu estou colocando. Eu tenho mais vídeos que eu faço de pele, então, por isso que esse vídeo eu decidi fazer acelerado. A única parte que eu vou fazer normal vai ser a do cabelo, porque são muitos detalhes. Então, a gente precisa ir devagarzinho para vocês poderem pegar. Ok? Vamos agora para os braços. Vamos voltar com o nosso rostinho de boneca. Foi a cor que eu utilizei para pintar toda a pele dela. Preenchi toda essa área, coloquei diluente para tecido, para ele não secar logo. Então, coloquei um pouco de diluente na base. Eu sempre coloco, quando eu vou fazer pele, que é para ele não secar logo. E a gente conseguir misturar bem as cores. Ok? E agora a gente vem com o pêssego fazendo a nossa sombra, né? Contornei o braço todo dela. Do outro lado, a gente vai fazer uma sombra, mas é uma sombra bem de levinha, quando a gente for retocar o braço dela, tá? Aqui é bem de leve, quase praticamente em cima do risco, essa sombra. Não pega uma parte maior do braço. Então, ela vai ficar praticamente em cima do risco. Só essa parte superior que eu desci um pouco mais. O mesmo processo, nós vamos fazer do outro lado do braço. Fazendo uma sombra, vindo e descendo, uma região maior, né? E essa sombrinha que eu fiz aqui no braço esquerdo, é para dividir a dobrinha do braço. Preencha, mesmo que não tenha o risco, preencha o resto até o final. Aqui, esse meu projeto, eu fiz o risco um pouco mais forte, para vocês poderem enxergar. Mas, quando vocês forem passar o seu carbono, tente arriscar essa região do rosto, dos braços, bem de levinho, para que ele saia um risco bem de levinho. E não fique muito marcado, e você consiga cobrir melhor com a tinta. E aqui, eu continuo com o pêssego, fazendo a sombra, em volta da saia, nas laterais do braço. Lembre-se sempre de retocar quando você achar necessário, ok? E agora, com o branco, nós vamos começar a fazer a luz. Coloque pouca tinta no pincel, para que não fique um excesso de tinta. E você não perca aquela sombra, e aquela tinta base que você já tinha. Lembre-se sempre de esfumaçar bem a tinta, para que você não perca nenhuma parte dela. Não fique riscado, fica aquela coisa marcada. Então, com o branco, agora a gente vai dando uma certa luz. Eu estou dividindo a dobrinha do braço que eu fiz. E com cuidado, eu vou depositando o branco. Sempre tirando o excesso de tinta do pincel. Marcando bem o pulso dela. Se for necessário, você volta com a tinta conforme ele for secando. Você vai retocando, porque é um bom acabamento, depende disso. Então, você sempre volta com a tinta retocando, assim, conforme ele for secando. Porque assim, a tinta vai sumindo, desaparecendo. Então, você volta retocando todas as regiões que você achar necessário. Ok? E assim, terminando com a luz na perna que faltou. Lembrando, para não cobrir a sombra, que a gente já passou com o pêssego. E você vem iluminando as perninhas dela. Bastante cuidado. Vem terminando. Para o camisão da nossa bonequinha, Nós vamos preencher todas as áreas, Todo o camisão dela, Com a cor palha. Eu ainda não vou preencher ele todo, Para a tinta não secar, E eu poder misturar as duas cores. Então, eu vou fazer um lado primeiro, E depois a gente faz o outro lado da blusa. Então, eu coloquei a palha, Misturada com diluente. Só um pouquinho, para não secar. Misturei na mesma proporção, A cor amora, Com a cor lilás. Na mesma proporção. Para a gente poder começar a fazer a sombra. Então, observando os riscos que tem no desenho, Eu vou devagarzinho, Eu vou passando a cor amora, E vou esfumaçando, Fazendo um sombreado. Eu deposito abaixo das linhas, Porque eu quero, Que ela dê uma impressão de dobra, E de profundidade. Então, eu vou pintando, Abaixo das linhas, Fazendo a sombra. Para que a parte superior, A gente clareie depois. Da mesma maneira, Eu fiz do outro lado. Então, a gente vai trabalhar, Com o claro e o escuro. Claro e escuro. Percebam que o lado de cima é escuro. Claro e escuro. Claro e escuro. Vamos contornar, O barrado da blusa dela, Não é barrado, Na verdade o nome, É a manga. Vamos falar assim, né? Eu coloquei a sombra, Só em um lugar, E depois eu depositei por cima. E vamos preenchendo, Em volta do cabelo. Não sei se vocês devem, Estar preocupada no vídeo, A gente talvez o cabelo, Estar um vídeo rápido, Não está não, tá gente? Porque o cabelo, Ele tem muitos detalhes. Então, eu fiz o vídeo normal, Sem acelerar. Então, é só você ir acompanhando o risco, E fazendo a sombra. Lembrando, Que eu estou fazendo um lado primeiro, Para depois, A gente fazer o outro lado. Para que a tinta não seque totalmente, E a gente consiga trabalhar. E agora, Fazendo risquinhos, Tá? Eu deposito a tinta, E risco. Puxo, Igual eu faço com a, Igual eu vou fazer com o cabelo. Eu vou colocando, Uma leve sombra na lateral. Retoco. Se você achar necessário, Conforme você vai pintando, Se você ver que está escurecendo muito, Está sumindo a tinta, Você volta retocando. A parte de trás, Do pescoço dela, Também, Você pode passar, Essa misturinha pura, Para ficar mais escurinho, Uma sombra maior. E depois que a gente terminar, De fazer a sombra, A gente vai vir, Com a luz. Eu estou usando aqui, Um pincelzinho chato. Ele é lixado, Mas não é aparado, Tá? Nesse aqui, Eu estou usando, Um retinho, Um pincel chatinho. Mas você pode usar, O lixado e aparado também, Que também dá. Lembre-se, Sempre de ir esfumaçando, Tá? Para ele não ficar, Aquela tinta parada. Então, Aos pouquinhos, Eu vou sombriando, Bem nos cantinhos, Fazendo uma sombra, Abaixo do cabelo. E agora, A gente vai começar, A iluminar. Então, Com a tinta branca, Aqueles lugares, Que eu deixei, Com mais luz, Quer dizer, Esse, Que eu deixei, Mais claro, Você vai começar, Vindo iluminando, Separando, As peças da roupa. Agora sim, Nós vamos começar, Dar um pouco, Mais de movimento, Para esse trabalho aqui. E vamos preenchendo, Continuar preenchendo, Com o palha, A gente vai preencher, Toda, Toda a parte lateral, Da blusa, Vamos fazer o mesmo processo, De sombra, Vamos dividir, A golinha, Da camiseta dela, Colocando uma sombra, Logo abaixo, Da gola, Para que nós, Possamos ver, A dobra, Né, Desse, E assim, Nós vamos depositando, Devagarzinho, A gente vai colocando, A sombrinha nela, Lembrando, De fazer a sombra, Na dobra da manga, Observe as divisões, Que tem o camisão, Sempre a luz, Vai ficar por cima, Então a sombra, Nós vamos depositar, Por debaixo, A sombra sempre, Vai ficar atrás, E a luz, Sempre vai ficar na frente, Você observa também, O seu desenho, Vai observando com calma, Para você entender, Tá vendo, Eu estou depositando, A tinta e riscando, Não estou depositando, A tinta e fazer um movimento, Circular, Eu estou riscando, Que eu quero, Que ele fique com essa, Com esse aspecto, De riscadinho, De puxado, Né, E assim, Nós vamos sombriando, Toda a blusinha, Da menina, Deixando pontos, De luz, Para que a gente consiga, Depois separar, As peças certinho, Observe que eu não faço, Movimento de vai e vem, Eu faço alguns, Eu faço ele puxadinho, E alguns, Eu venho riscando ele, Lembre-se, Sempre de retocar, Para dar mais profundidade, Onde que tem a sombra, Porque a tinta, Ela vai secando, Ela vai sumindo, Então, Lembre-se, Sempre de vir, Dando a sombra, Para poder dar, Mais profundidade, E movimento, Para a blusa, Ok, Eu aos pouquinhos, Eu fui voltando, Tá vendo, Eu vou retocando, Até eu voltar, Do outro lado, A tinta, Já deu uma boa secada, Então, Eu dei uma retocada, Em alguns lugares, Para que essa sombra, Ela apareça, E com calma, Nós vamos retocando, Os lugares que precisar, Para que fique, Uma cor bem aparente, Essa cor ficou, Muito bonita, Essa cor amora, Com lilás, Eu gostei, Deu um tom, Um tom de cor, Muito legal, Bem bonito, Esse tecido, É um percal, Eu colei, Esse tecido, Na madeira, Eu gosto muito, De pintado, Num tercal, Tenho tricoline, Mas, Eu prefiro, Pintado percal, Os dois aqui, Que é o mesmo preço, Então, Eu prefiro percal, Que ele tem mais fios, Tem a trama, Mais fechada, E é melhor, Para pintar, Agora sim, Agora a gente, Vai vir, Dando luz, E os lugares, Onde a gente, Deixou mais claro, Agora a gente, Vai vir, Com o branco, Passando por cima, Daquela palha, Para dar, Um pouco mais, De movimento, E agora, E agora, Você consegue, Definir melhor, Com o branco, Você consegue, Definir melhor, Porque a função, Do branco, É misturar as cores, Né? Ele clareia, Mas ele também, Tem a função, De você misturar, As cores, Então, Agora sim, Tinta virada, Para cima, Na ponta, Do pincel, Nós vamos pegando, Todos os cantinhos, E vamos fazendo, A luz, Com a cor, Amora, Depois que eu terminei, De fazer a luz, Em todo o meu projeto, Eu vou agora, Contornar, Agora estou contornando, Com a cor, Amora pura, Tá? Já iluminei, Todo o meu projeto, E agora, Vim com a Amora pura, Com o pincel, Pituar, Esse extenso, É um extenso, Da Litoarte, Eu vou posicionando, Ele sobre o meu desenho, Tomando cuidado, Para que não ultrapasse, A minha capa, A minha blusa, E eu usei aqui, A cor branca, Então, Com o mesmo pincelzinho, Sujo, Eu coloquei o branco, E vim preenchendo, Todas as áreas, Lembrando, Que eu estou tomando cuidado, Para não ultrapassar, O meu desenho, Agora vamos para a blusa, Na blusa, Eu usei a cor areia, Com o diluente, Preenchi, Toda a blusa, E agora, Eu venho com o caque, Começando, Fazer a sombra, Então, Tem aí o desenho, Tem os riscos, Essas linhas, Que eu estou fazendo, Que eu estou depositando, A sombra, É onde está os riscos, Quando você fizer, Você copiar, O seu desenho, Você vai ver, Que tem esses riscos, E levemente, A gente vai, Trabalhando, E cuidando, Essa sombra, Um pouco mais, Para dar mais movimento, Para ela, Né? A gente faz, A sombra, Nos cantinhos, Reparem, O ponto de luz, Onde que vai ficar, A luz, Só vocês, Observarem, Junto com o desenho, Eu tenho os pontos, Que eu marquei a luz, E tem os pontos, Que eu coloquei a sombra, Dou uma retocadinha, Também, Mesmo quando você terminar, A pintura, Você pode dar uma retocada, E agora, Com a tinta branca, Nós vamos intensificar, Essa luz, Sempre, Mesclando as tintas, Não tem problema, Passar por cima, Do colar, Porque dá para ver, Essa cor, Essa cor que nós passamos, Aí de base, Que é a cor areia, Dá para ver perfeitamente, E agora, Nós vamos, Iluminando mais, Os pontos de luz, Que nós deixamos, Que assim, A gente dá, Esse movimento, Para a blusa, Né? Que é logo, Acima, Da onde você fez a sombra, Então, A blusa, Vai dando, Essa impressão, De movimento, De dobras, Né? Fica bem legal, Só cuidado, Para você não cobrir muito, O caque, Que você já acabou, De passar, Né? Que se não, Vai sumir, Você vai ter que fazer, Tudo de novo, Então, Com cuidado, A gente vem, Colocando luz, Preservando, A área de sombra, Também, Para não cobrir, Totalmente, E esse joguinho, Que a gente fez, Sombra e luz, Sumir, Então, Bastante cuidado, Com isso, Agora, Nós vamos preencher, O cinto, O cinto, Eu preenchi, Ele toda, Com a cor preta, Só você preencher bem, Eu estou usando, Um pincelzinho, Lixado e aparado, Estou contornando, Todo o cinto dela, Somente com a cor, Preta agora, Com bastante cuidado, Para não borrar, Espera secar, Volta retornando, Retoca bem, O cinto direitinho, Então, Espera ele secar bem, Você retoca, Ele novamente, No final, Enquanto o cinto seca, Para não borrar, Nós vamos fazer a saia, A saia, Eu dei uma base, De marrom, Eu pintei ele, Todinho de marrom, E a sombra, Nós vamos fazer, Com a cor, Terra queimada, Então, Depois que você, Pintar toda a base, De marrom, Espera secar, Um pouco a tinta, Pois que secar, Aí sim, Você vem com terra queimada, Você vem fazendo, Uma sombra, Nos cantos, Superior apenas, Na parte de baixo, Da saia, Perto da perna, Você não vai fazer sombra, Você vai fazer, A luz, Então, Você não vai, Colocar sombra, Na parte de baixo, Você vai colocar, A sombra, Só na parte de cima, Para fazer, Para fazer essa luz, A luz, Eu usei a cor, Camursa, Então, Com o Camursa, Você vem depositando, Nas pontas, E vem iluminando, Um pouco mais, Essa saia, Dividindo, Porque a saia, Também tem uma divisão, Ela está com a mãozinha dobrada, Saia tem uma divisão, Ali no meio das pernas, Onde está a mão, Então, Você vem intensificando, Um pouco mais a luz, Preservando a área de sombra, Então, Você vai começar, Fazendo um degradê, Feito isso, Com o sépia, Agora eu estou contornando, A blusa dela, Algumas, Bem de levinho, Alguns meinhos, Da camiseta, Os braços, Eu sempre uso, Para contornar, O corpo, Eu uso o sépia, Com o pincel, Bem fininho, Bem pouquinho a tinta, Se você estiver fazendo, Num pano de prato, Você dilui a tinta, Porque o pano de prato, É mais grosseiro, Então, Você pode diluir a tinta, Nessa parte, E fiz o colarzinho, Também, Aqui eu estou usando, A tinta preta, Para fazer as bolinhas, Para deixá-las, Bem definidinha, Esse extenso, Ele é da Opa, Criando Arte, Eu coloquei sobre a saia, Para dar um aspecto, Meio que xadrez, Então, Eu peguei aquele pincel, Sujo de camurça, Coloquei um pouquinho, De branco, E sem fazer muita força, Com o pincel, Bem limpinho, Eu coloquei sobre a saia, E com a terra queimada, Eu vim retocando, Aquela sombra, Porque eu passei, O branco, Né, Com o camurça, Então, Eu sumi um pouco, Então, Com paciência, E calma, Você vem, Fazendo novamente, Retocando a sombra, Para que ele fique, Mais uniforme, E sai um pouco, Aquele aspecto, Que estava chapado, Né, E fica meio que degradê, Então, Você vem, Puxando a tinta, Para baixo, Mas, Não tomo mais, De degradê, Percebam, Que eu passei, Por cima do branco, Novamente, Mas, É somente, Uma veladura, Não é nada forte, Nem com muita força, E agora, Vamos fazer o cinto, Né, A fivela do cinto, Eu depositei, O branco, Depois, No final do vídeo, Quando eu tiver, Completamente seco, Eu vou contornar, Esse cinto, Com o sépia, Aqui, Por enquanto, Eu só estou, Preenchendo com o branco, Vou dar aquela retocada, Lembra que eu falei, Para vocês, Que agora, Ele já deu uma secada, E o preto, Ele costuma ficar, Uma cor meio opaca, Então, Por isso, Que a gente precisa vir, E retocar, Esse trabalho, E vamos dando, Os últimos retoques, De luz, Retocando um pouquinho, Mais, E o colarzinho, Para a gente finalizar, Um pequenos risquinhos, E alguns pontinhos, E alguns pontinhos, Ok? Então, É isso pessoal, Espero que vocês, Tenham gostado, Bom, Com as cores, Azul, Guardosa, E o branco, E o branco, Pituar, Que ele ajuda, Para estar espalhando, E nos cantinhos, Mais pequenos, Você pode pegar, Um pincelzinho, Lixado, E aparado, Para te ajudar, Que você contorne, Os cantos, E assim, Nós vamos preenchendo, Toda a volta, Da menina, Com essa misturinha, De cor, Lembre, Que eu não preenchi, A borda toda, Agora sim, Agora eu venho, Com um azul, Ardosa, Puro, E vou mesclando, Vou completando, A borda, E mesclando, Com a minha tinta, De baixo, Se você tiver, Perceber, Que a sua tinta, Já começou a secar, Você pode usar, Aqui, Um incolor, Clareador, Que ele ajuda, Para você, Estar fazendo, Essa mesclagem, Mesque bem, As suas tintas, Para que elas, Não fique, Aquela marca, Aquela linha reta, Então, Com a ajuda, Do pituar, Que ele é muito bom, Nessas horas, Você vai, Mesclando, A sua tinta, Você vai, Depositando, A zoardose, E espalhando, Bem, De maneira, Que ele fique, Bem, Mescladinho, A gente, Vai fazer isso, Dos dois lados, E completando, Assim, Todo, O risco, Da moldura, Com o pituar, Ele é possível, Ele é possível, Você fazer, Essa volta, Sem precisar, Do pincelzinho, Chato, Se você, Colocar a tinta, Só na ponta, Do pincel, Mas, Se você, Achar um pouco, Difícil, Você pode, Fazer o que eu falei, Você vem, Com o pincelzinho, Chato, E você, Vai completando, Todos os cantinhos, Igual, Estou fazendo agora, Para completar, A nossa moldura, Certinha, Então, Relembrando, Eu usei aqui, As cores, A zoardose, Misturado com branco, E diluente, Na mesma proporção, E depois, Eu vim, Com a zoardose, É puro, Completando, E mesclando, A tinta, Para tirar, Todo o risco dela, O lado externo, A borda externa, Nós vamos colocar aqui, A cor, Tutti Frutti, Assim que nós, Terminamos, Terminamos, Essa pintura, Então, Nós vamos colocar aqui, A cor, Tutti Frutti, Que é um rosinha, Bem claro, E nós vamos preencher, Toda a volta dela, Agora sim, Você vai precisar, Da ajuda, De um pincelzinho, Chato, Para que você, Consiga passar, Sem borrar, Lembre, Que eu sempre falo, Para vocês, Coloque a tinta, Virada para cima, De um lado, Só do pincel, Assim, Você consegue, Direcionar, Para onde você, Quer que vá, Aquela cor, E a, Eu não usei, Diluente, Para essa parte, Porque a região, É menor, E eu vou fazer, Uma coisa rápida, Uma pintura rápida, Então, Não usei, Diluente, Para cá, Assim, Que você terminar, De preencher, Com a cor, Tutti Frutti, Nós vamos pegar, A cor, Púrpura, E esse, Púrpura, Nós vamos fazer, Uma sombra, Em volta, Em volta, Da peça toda, Sempre, Esfumaçando, Também, Para que não, Fique, Uma marca, Um risco, Pinte bem, Nas laterais, Do, Do, Do quadro, Do quadro, E, E venha, Depois, Com o púrpura, Esfumaçando, Toda essa tinta, Não precisa, Cobrir a borda toda, É apenas, Para ficar, Um degradê, Com a cor, Tutti Frutti, E a cor, Púrpura, Para que nós, Possamos dar, Um pouco de sombra, Para não ficar, Aquela pintura, Chapada, Aquele quadro reto, Né? Então, Você vai vir, Com o púrpura, E vai pintando, Toda a borda, Do quadro, Eu vou usar, Agora, Para fazer o fundo, Também, Uma estamparia, Atrás dela, Para a gente, Trazer essa menina, Um pouco mais, Para frente, Então, Você vai pegar, Agora, Um pincelzinho, Limpo, Bem sequinho, O código da estampa, Vai estar em, No guia de cores, Com o pincel, Bem sequinho, Tire bem, O excesso, Do pincel, Porque, Esse, Esse estêncil, Ele é bem sensível, Se você colocar, Excesso de tinta, Ele vai entrar, Para debaixo do estêncil, E vai estragar, O seu trabalho, E com a cor, Branca, A gente, Vai pintar, Toda essa área, Para que nós, Possamos assim, Dar no fundo, Lembrando, Que ele sempre, Encaixa, Certinho, Para que você, Dê continuidade, Então, Tire bem, O excesso, Da tinta, Com pouca tinta, No pincel, Você vem pintando, Toda essa borda, Tomando cuidado, Para que não, Pegue na borda rosa, E assim, Você vai completando, Todo o espaço, Do azul, Para que fique, Essa estamparia, No fundo, Com o estêncil, De maquiagem, Eu fiz, Alguns enfeitezinhos, Em volta, Para não, Ficar uma moldura, Vazia, Ou colocasse, Se eu colocasse, Uma estamparia, Completa, Igual eu pus, No meio, Ia ficar muito bom, Também, Ia ficar muito pesado, E não ia ficar legal, Então, Eu peguei, Um estêncil, Que tinha, Alguns sapatos, Bolsa, Cabide, E fui colocando, Espalhando, Em volta, Da moldura, Para dar, Um pouquinho, De, De movimento, Para a imagem, Também, Quando terminei, Passado isso aí, Eu peguei, O estêncil, De patisserie, Da opa, E eu vou usar, Este estêncil, Para também, Fazer, Uma outra moldura, Como se fosse, De um quadro, Em volta, Dessa menina, Para dar, Um pouco mais, De charme, E enfeitar, Um pouco mais, O código, Também, Vai estar, No seu guia, De cor, Então, Perceba, Que eu não usei, O estêncil todo, Eu vim, Com a cor, Preta, Peguei, Um pincelzinho, Menor, Pitoar, E vim, Demarcando, Só algumas partes, Vocês podem, Perceber, Que eu não, Estou usando, O pincel inteiro, O estêncil inteiro, Estou usando, Apenas, Uma parte dele, Para que eu, Possa, Ir fazendo, A moldura, E dando, Um pouco mais, De movimento, Estão vendo, Eu estou usando, Só, Essa parte, De cima, Tire, Tire bem, O excesso, Do pincel, Principalmente, Porque nós, Estamos trabalhando, Com o preto, Tire bem, O excesso, Do pincel, Coloque, Depois, Usar, Tire um papel, Para você, Conseguir, Tirar, O excesso, Dele, E com movimentos, Circulares, Você vem, Preenchindo, Toda a parte, Que você, Vai utilizar, Ele também, Eu também, Usei a parte, De baixo, Dessa mesma, Uma moldura, Que para fazer, Um outro contorno, Muito cuidado, Tá gente, Para não, Não manchar, Principalmente, O preto, Porque se ele, Tiver excesso, De tinta, Embaixo, Na hora, Que você, Movimentar, O extenso, Ele vai, Borrar, O seu trabalho, Então, Agora, Eu estou pegando, Uma outra parte, Do extenso, Que eu, Vou encaixando, Para fazer, Uma segunda, Moldura, No meu, No meu projeto, Que é para ir, Completando, E fechando, Um pouco mais, E dessa forma, Gente, Eu fui fazendo, Toda a volta, Do quadro, E agora, Vocês vão observando, Que eu completei, Toda a volta, Do quadro, Fazendo, Uma moldurinha, Para não ficar, Essa marca azul, E aproveitei, Essa parte, Do extenso, Ok? E aí, E aí, E aí, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Porque nós vamos fazer esse olhinho da cor verde Então primeiro nós vamos misturar o verde e o amarelo Então deposite esse amarelo ouro somente na parte de baixo Com o verde abacate A gente começa a depositar Com a tinta mais forte no canto superior Na parte de cima dos olhos a gente vai fazer mais forte E quando você chegar no amarelo Passe ele bem de levinho Quase que nem apareça Passe de uma forma que você consiga enxergar o amarelo embaixo ainda Da mesma forma nós vamos fazer nos dois olhos Passando verde Quando chegar no amarelo você passa bem de levinho Feito isso Você vai vir retocando Deixando a parte superior mais escura Para destacar bem a sombra do lado de cima E com o branco onde você depositou o amarelo Você vai passar por cima Retire bem a tinta do pincel Bem pouquinho a tinta E você vem iluminando a parte de baixo Na mesma região que você depositou o verde Verde não, perdão O amarelo, né? A gente vai iluminar De leve essa parte Vamos deixar secando um pouquinho E nós vamos agora Fazer Uma parte dos cílios dela Vocês vão reparar Que eu vou preencher Mas eu ainda não vou colocar os fios dos cílios Por que eu não vou fazer isso? Porque eu preciso primeiro Pintar todo o cabelo Para depois eu colocar esses cílios Porque os cílios vão passar por cima do cabelo Então por isso que eu não vou colocar agora Eu vou apenas preencher A parte superior dos cílios dela Mas ainda não vou colocar os fios dos cílios Ok? E vamos agora preencher A menina dos olhos, né? Que será da cor azul Da cor azul não, da cor preta Vamos preencher Vamos preencher todo o globo do olho O menorzinho Da cor preta Se vocês repararem Eu também não vou Contornar Todo o olho dela Porque senão Fica aquela pintura Meia Aquele rosto Meio indiano, né? Aquelas meninas Que pintam os olhos Todos E não é isso que eu quero Eu quero que ele fique O mais natural possível Então eu vou pintar Só uma parte do olho E vou deixar a outra Completamente branca Sem estar colorindo ela Como eu ainda achei Que esse fio ficou um pouco grosso Então eu vou vir com o branco Puro mesmo E vou dar uma retocada Vou acertar esse Esse contorno aqui Que eu achei que ficou muito Muito grosso Pois ele tem que ficar Uma linha bem fina Quase nem Perceptível Feito isso Agora sim Nós vamos pintar As sobrancelhas dela Eu vou usar Para pintar As sobrancelhas dela Depois que eu Contornar os olhos Peguei o meu verde abacate E contornei O olho dela todinho Né? Para destacar Mais esse olho dela Para sobrancelha Eu vou usar A cor rústica Mas antes Vamos iluminar Um pouco esses olhos Então com o pincel Zero Lixado e aparado Eu vou vir com o branco Preenchendo novamente O globo do olho dela Só que agora Eu vou colocar essa luz Bem abaixo Da menina dos olhos Porque eu quero trazer Essa menina dos olhos Mais para frente É para dar mais Profundidade nela Então percebam Que eu estou depositando Essa luz Bem abaixo Eu peguei um pincelzinho Bem pequeno Pincelzinho Zero Lixado e aparado Você pode usar Se você não tiver o zero Você pode usar O que você tiver Na sua casa Tem que ser um pincel Bem pequeno Pode ser até mesmo O filete E vamos aí colocando Um pouquinho de luz E de brilho Agora sim Agora com o rosto A gente vem fazendo as sobrancelhas Eu gosto de usar o rosto Porque ele não fica Muito carregado Não fica muito pesado Né? Então eu gosto de usar Então eu gosto de usar essa cor O preto Eu acho que o preto Deixa muito pesado Então por isso que eu não Não gosto de pintar Muitas sobrancelhas Com a cor preta Mesmo porque o cabelo dela É castanho, né? Então vai combinar A sobrancelha Com o cabelo Coloca com o pincel Filete um brilho E agora nós vamos começar A pintar a boquinha Preencha toda a boca Com a cor Tutti Frutti A mesma cor que eu usei Para fazer a moldura Do lado de fora E agora com o pincelzinho Filete e o púrpura Agora você vem marcando A divisão da boca Na parte de baixo E vem fazendo uma sombrinha Fazendo pequenos fios Pro lado de cima E pro lado de baixo Como se eu estivesse fazendo Essas veinhas, né? Que a gente tem nos lábios E vamos separar agora Com o branco Aquele mesmo pincelzinho Pequenininho Tinta virada pra cima Na ponta do pincel Vamos agora começar A marcar a boquinha dela Vá com cuidado Marcando bem os lábios O formato dos lábios Agora com o pincelzinho Filete E a cor sépia Nós vamos fazer o contorno Da sobrancelha superior Bem de levinho Gente Com muito pouca tinta Eu uso esse sépia Tiro o excesso da tinta No papel Pra contornar Todo o rosto dela Os braços A perna O nariz Se você quiser Você pode deixar Sem contornar Também Isso vai De cada um, né? Mas eu gosto De fazer Pra separar bem Faço uma linha Bem fina Subindo Bem de levinho E vai marcando E contornando Todo o rostinho dela Nós já estamos Quase finalizando Essa parte Do rosto Com o branco Com a tinta branca Eu coloquei Bem pouquinha Tinta no pincel Eu agora Vou contornando Vou passando Por cima Daquele risco Que eu fiz Pra que a marca Fique mais leve Ainda do nariz dela E quase não apareça Mas se você Observar de perto Você vai conseguir Enxergar um risco Bem de levinho Mas você vai conseguir Enxergar esse risco Novamente Com Com o branco Eu venho retocando Algumas partes Eu primeiro Deposito o branco Porque eu vou deixar Essa bochechinha dela Mais rosada Depois que eu depositar O branco Eu venho Com o tutti-frutti Mesmo E espalho Na bochechinha dela Em movimentos circulares Pra deixar A bochecha dela Um pouquinho Mais rosada Com um pouquinho Mais de cor Eu testei Eu testei algumas cores Aqui que eu achei Que ficou legal Pra fazer esse cabelo Porque assim Só persistir Não desiste Não desiste Que todo mundo consegue E é assim Existem várias formas De pintar cabelo Cada professor Tem o seu jeito De ensinar Então Esse jeito que eu vou passar O jeito que eu vou mostrar Aqui é o jeito Que eu faço E como o desenho Nós vamos pintar Parte por parte É uma região pequena Não há necessidade De diluente Eu não acho necessário Diluente Se você fosse pintar Na camiseta Vamos supor Que você vai pintar Essa menina Numa camiseta Porque aqui é o seguinte Aqui é uma madeira De MDF Tá? É uma madeira De MDF Que eu pintei Primeiro eu colei Um tecido Esse tecido Que tá colado aqui É um percal De 200 fios E depois que eu colei Eu pintei Porque vai ser um relógio Esse Esse projeto aqui E pra pintar na madeira Desenho assim A mão livre É mais complicado Um pouco mais Trabalhoso Às vezes a cerda Do pincel Fica marcado Riscado Então Eu colei o tecido Na madeira Que eu acho mais fácil Pra pintar E Então Cada professor Pinta de um jeito Cada professor Tem uma técnica Essa é a minha É o jeito Que eu pinto Os cabelos Todos os cabelos Eu pinto desse jeito Eu não pinto De um jeito diferente Então vamos lá E também Se começa Do claro Pro escuro Tá Então eu já tinha pintado Aqui Eu só vou retocar Eu passei aqui Ó Um amarelo pele Não pintem Tudo Não precisa fazer Certinho Você vem fazendo assim Ó Obviamente De vai e vem Porque esse amarelo pele Ele vai ser a minha base Pra iluminar E pra quem for fazer aí Que eu ia falar Acabei Me atrapalhando aqui Não falei Pra quem for pintar em camiseta A dica que eu dou é Quando você colocar A sua camiseta Sobre a sua madeira Que você já preparou lá Com a Com a cola permanente Procure esticar Essa camiseta Muito pouco Coisa de um Dois milímetros A mais No máximo Esticar ela Por quê? Porque às vezes A gente está pintando E ela não entra 100% na trama Às vezes Aquele tecido é muito grosso Então se você está pintando Em uma camiseta branca Você não vai perceber isso Mas se você já pintar Em uma camiseta Colorida Preta Azul Vermelho Vai ver O que que vai acontecer Quando você Quando a pessoa Vestir a camiseta Sobre uma blusinha Muito justa E ela esticar Um pouquinho No corpo Vai ficar aqueles Risquinhos no meio Daquela Cerda Que não pegou Então vai parecer Como se a pintura Tivesse riscada Trincada Então uma dica Que eu dou pra vocês É quando vocês Forem pintar Vocês já coloquem A camiseta Um pouco mais esticada Coisa de Um milímetro Dois No máximo Dois Dois já é muito Um milímetro Que é pra que Essa tinta Entre bem na trama Tem que ter paciência A camiseta Pra pintar Porque a tinta Tem que entrar Bem na trama Pra não acontecer Isso Ela rachar Quando ela abrir Ela ficar com essa falha Então Abram ela Só um pouquinho A mais Do que ela já Tá esticada E aí você pinta Agora a gente Vai vir Com a tinta Passando por cima Fazendo risquinhos Então eu escolhi Agora o Siena natural Você pode Colocar também O ocre ouro Tá Pode ser o ocre ouro Não precisa ser O Siena natural Se você não tiver aí Esse pincel Que eu tô usando É o pincel Número 6 Lixado e aparado E o meu pincel Ele tá bem velhinho E aí você vem Fazendo isso aqui Riscos Tá vendo No formato Do cabelo E você vai Preservar Aquela área Que é a região Do brilho Certo Você vai Preservar Essa região aqui Então Em formato De riscos Você deposita Tinta E vai Riscando Dividir o meinho Aqui A gente pode Puxar Um pouquinho Aqui Sem fazer Pressão Na mão Tá gente Tá vendo Que tem Os riscos Do fio Fazer uma divisão Também Do cabelo Na frente E atrás Sem fazer Pressão Tá E sempre Ó No Formato Na direção Do cabelo Ok Então Você deposita Lá a tinta E vem Puxando Riscos Eu estou Fazendo Aqui Riscos Tá Eu não Estou Fazendo Movimentos De vai E vem E nem Circular Eu estou Riscando Acompanhando O desenho Depois que a gente Revir Riscando Aí a gente Vem Definindo As sombras Em alguns Lugares Eu De fazer Aí meus Desenhos Com Lápis De cor Eu falei Ah Eu vou Eu vou Tentar Fazer Esse jeito Esse mesmo Jeito Aqui Na Tecido Vamos ver Como é Que vai Ficar E deu Certo Ficou Bem legal Bem próximo De cabelo Vamos falar Assim Então Eu continuei Aí Observa Bem Outra coisa Que você Tem que Fazer É Observar O movimento Do cabelo Então Sempre Que você Estiver Pintando Dá Sempre Uma Observada No Movimento Do cabelo Você Define Aí A sua Sua Luz Sua Sombra Então Esse aqui Eu vou Só até Aqui Porque Eu não Pintei A parte Debaixo Ainda Nós Vamos Pintar Toda A parte De Cima Depois A gente Vem Para Baixo Então Sempre Observa O movimento Do cabelo Eu estou Riscando Mas Eu estou Acompanhando O movimento Do cabelo Tá Estou Riscando Mas Eu estou Acompanhando O movimento Do cabelo Onde Onde tem Onde tem Luz Onde tem Sombra E agora E sempre Que eu fiz Que eu fiz Que eu fiz A sombra Ali Então Eu vou Fazer Uma Aqui Embaixo Tá vendo Que eu quero Esse cabelo Bem Separadinho Aqui E aqui A mesma Coisa Então Então Você vai Observando Com calma Onde Você vai Colocar Luz Onde Você vai Colocar Sombra O cabelo Normalmente A luz Está Ou em Cima Ou no Centro Pegue Se você Pegar Um risco Da internet Você pode Pegar Um risco Também Como base Para a sua Pintura Né Precisa Ser Exatamente Agora A gente Vai Começar A escurecer Um pouquinho Mais Cabelo Fazendo Um risco Vocês Estão Vendo Você Começa A vir Limpando O Pincel Não Estou Fazendo Força Pressão Tá Estou Riscando Normal Deposito A tinta Ó E vou Riscando Para ir Mesclando As tintas Ó Põe uma sombra Embaixo Deixo uma luz Em cima Eu venho Eu venho Riscando Esse cabelo E sempre No sentido Que está Esse cabelo Agora Estou depositando Aqui O marrom Eu uso Também Um pouco Do reiki Que é o pincel Reiki Que é o pincel reiki Eu uso dele Também Para fazer Minhas Minhas pinturas Fazer um pouco Mais de fio Eu já Teve um cabelo Que eu fiz Que eu usei Completamente O reiki Só trabalhei Com ele Naquele cabelo Ele é muito bom Eu gosto Tem gente Que não gosta Acha Que ele é muito Mole Sabe Tem gente Que não gosta Trabalhar com ele Não Eu já gosto Eu acho Que ele Deixa o cabelo Mais Mais Fios Uma coisa Mais Natural Então eu me lembro Que eu fiz Um cabelo Uma vez Bem pouquinha Tinta Tá gente Eu estou Colocando Lembro Que eu fiz Um cabelo Uma vez Pintei a base Da luz Primeiro Depois Eu vim Trabalhando Com ele Ficou muito legal Ficou muito bom Então tá vendo Gente Eu vou Mesclando As cores Sempre deixando A região Onde vai ser A luz Ó E agora Eu vou vir com um tom Um pouquinho mais escuro E mais no centro Que vai ser o jacarandá Então eu passei O amarelo pele Passei o siena natural O marrom E agora eu vou vir Com o jacarandá O jacarandá Ele confunde um pouco Pra quem não conhece Muito essa tinta Porque ele tem um tom Meio avermelhado Então o jacarandá Eu vou usar mais Pra escurecer Aqui ó O centro do cabelo dela Tá vendo Você pode usar Aí se você tiver O Terra queimada Se não tiver o jacarandá Você pode usar O terra queimada Só cuidado com Terra queimada Porque ele é bem escuro Então pra você Não estragar o seu projeto Seu trabalho Só cuidado aí Com o manuseio Do terra queimada Porque ele é uma cor Bem Bem escura Então aqui ó Já vou fazer Numa área Menor Agora eu vou limpar O meu pincel Tá Eu vou usar o mesmo pincel Que eu gosto Desse pincelzinho E agora eu vou ver Com o branco Pra dar Aquela luzinha Então ó Também O movimento de riscos Ó Tá vendo Não tô deixando a tinta parada Eu tô riscando Bem pouquinho a tinta no pincel Pego bem na pontinha do pincel Pego bem na pontinha do pincel Vem pouquinho a tinta E eu venho riscando Não se preocupem Que depois a gente vai voltar com o marrom Mesclando Todo esse cabelo Aqui de novo Vendo ó Todas aquelas áreas Que eu deixei A minha luz Se você quiser Você pode até fazer uns risquinhos Assim ó Mais forte Pra deixar um brilho Mais intenso Agora eu vou lavar O pincel De novo Que ele tá com branco Se eu colocar O marrom Ele vai ficar Um outro tom Não é isso que eu quero Eu quero o marrom Puro Aí sim A gente volta agora Com o marrom Acertando ó Pra tirar Esse marcado dela Né E assim a gente deixa Mais Definido aqui O cabelinho dela Então ó Só você voltar aqui ó Riscando Com a mão bem leve Tá Não pressiona o pincel Que agora você tá retocando Então você tá tirando O excesso Do brilho Tá vendo ó Você tá retocando E o branco Ó Faz uns risquinhos Assim ó Pra dividir o cabelo Um pouquinho mais E o branco Pra quem não sabe Não sabe Ele serve Pra mesclar As cores Ele também serve Pra mesclar As cores Então ó Numa região menor Ó Eu venho fazendo Um risco Só pra tirar O chapado Do branco Que é com esses risquinhos Ó Que a gente deixa O brilho do cabelo E dá um formato Pro cabelo também Do que ficar Aquele cabelo Que é uma coisa só Que ninguém entende nada Tá vendo? Agora eu vou Lavar meu pincel De novo E agora nós vamos Começar a vir Fazer a parte De baixo Vamos lá Definir Onde que é O Nosso brilho Vamos vir Com o amarelo A pele Ó Não precisa Fazer nada Muito Certinho Vamos aproveitar Aqui Depois que a tinta Tá bem seca Vamos vir retocando Todos esses contornos Aqui Com o tempo Você vai aprendendo A pintar E você vai conseguindo Identificar melhor Onde que você Coloca a luz Onde que você Coloca a sombra O aviso ditado Da prática Vem a perfeição Com o tempo Você vai conseguindo Ter essa visão Conseguindo compreender Um pouco mais As cores Agora eu tô vindo Novamente Com a senhora Natural Não preciso Lavar meu pincel Agora Porque eu vou Começar A escurecer E lembra Que eu tô Riscando Sempre Sempre A risca Agora eu preciso fazer Um videozinho Para vocês De cabelo Cabelo loiro Cabelo loiro Que eu já fiz Do cabelo Ruivo Fiz do cabelo Castanho Agora Tá vendo Sempre preservando A minha região De luz Quando você Se eu tiver Riscando Você faz Uns risquinhos Maior Uns menor É isso Que dá Essa impressão No cabelo Que vocês Estão vendo Aqui De fios Espero que vocês Tenham gostado Da minha Adaptação Vamos falar Assim Né Eu fiz Alguns cursos De De pintura Né Em tecido Eu fiz Eu Graças a Deus Deus Sempre me Abençoou Eu tenho Uma Facilidade Muito Grande De aprender As coisas Só olhando Vendo Alguém Fazer Né Então Quando eu Fiz O meu curso Eu fiz Mais para Aprender A técnica Mas Até Hoje E eu Para mim Ainda não Tá bom Eu ainda Vou Tentar Melhorar Isso Aqui Ainda Que Para mim Ainda Não Tá Um aspecto Mesmo De cabelo Do jeito Que eu Quero Mas Tá bom O que Era Tá ótimo E Eu fiz Assim Mais Para Aprender A técnica Né Que Aprender Misturar Cores Uma técnica Certinha Né Mas De vários Cursos Que eu Fiz Eu Paguei Para Fazer Assim De Pintura Eu Paguei Quatro Cursos Para Tentar Aprender A Pintar Cabelo Nenhum Que eu Achei Estava Do jeito Que eu Queria Então Eu falei Ah Quer saber Eu vou Tentar Pintar Do meu Jeito Aí Eu Comecei A ver Esses Vídeos De Quem Pintar Desenho Sabe Desenho Realista Aí Comecei A ver Que tem Gente Que sabe Pintar Cabelo Assim Perfeitinho No tecido Mas tem Gente Que enterra O dom Né Não quer Compartilhar Não quer Que as Outras Pessoas Aprendam Também Sei Lá O que tem Na cabeça E Eu Comecei A Observar Como Que os Meninos Pintavam Como Que eles Faziam Aqueles Desenhos Tão Bonitos As Cores Dos Lápis Não Dá Para A Gente Se Basear Porque Lápis É Totalmente Diferente As Cores Tentei Tentei Achar Cores Aproximadas Deu Muito Trabalho Mas Baseado Na Forma Como Você Pinta Desenho O que Eu Tentei Fazer As Minhas Pinturas E aí Melhorou Bastante Sabe Tem um Canal Aí Que Eu Não Lembro Agora Do Canal Daquele Rapaz Ele Pinta Assim Maravilhosamente Bem No papel É um Espetáculo E Ele Ensina Passo A passo Como Pintar Então Observei Bastante O Jeito De Pintar Tentei Aplicar Aí Nos Deu Certo É Totalmente Diferente Totalmente O oposto De De Tecido Porque É no papel E é Totalmente Diferente Mas Eu falei Que ia saber Eu vou tentar Fazer E Deu Certo Do meu Jeito Pus A minha Forma De Tá Pintando Deu Certo E Agora Eu vou Vir Com O Jacarandá Pra Escurecer Um pouco Mais Depois Que ele Tiver Completamente Seco Gente Seco Seco De Tudo Você Vem Só Com Jacarandá Você Vem Retocando Retocando Toda Essa Pintura Aqui E Mais Nas Pontas Lembra Você Já Não Vai Trazer Tanto Pintura Pra Dentro Mais Nas Pontas Quando Você Risca Que Você Tá Pintando Que Você Tá Riscando Em vez De Fazer Movimento De Vai E Vem É Legal Porque Você Consegue Mesclar Todas As Cores Você Preserva Todos Os Tons Que Você Colocou Ali Então Por isso Que É Legal Você Ir Riscando Quando Você Risca Você Não Pega A Parte Toda Daquele Desenho Então Você Consegue Mesclar As Cores Né Você Consegue Mesclar As Cores Ou Seja E Aí Você Consegue Preservar Né Uma Cor Sempre É Bom A gente Fazer Essa Sombrinha Igual Eu Fiz Agora Que Aí Você Consegue Dividir Os Fios Do Cabelo Lembra Lado De Sombra Lado De Luz Agora eu vou lavar o meu pincel Vamos lavar bem Pra nós agora começar a acrescentar a luz Vigou um branco, um pouquinho de tinta no pincel Deposita e risca Não é movimento de vai e vem São riscos Vigou um branco Sempre No sentido do desenho Dessa maneira que eu estou fazendo aqui também Mesmo depois que ele seca Ele fica bom o tom Você pode voltar retocando, mas ele fica muito bom Vou retocar algumas curvinhas com um pouquinho mais de tinta Vou lavar o meu pincel Tá vendo? A tinta tem que estar molhada Pra você conseguir Fazer essa mesclagem das tintas Porque se a tinta secar tudo Você não consegue fazer Por isso que a gente tem que ir pintando parte por parte Agora com o meu pincel limpinho Eu volto com o meu pincel Eu volto com o marrom E venho riscando Ó, agora a gente vai Mesclar a outra tinta Não estou fazendo pressão Não estou fazendo pressão no pincel Eu volto com o marrom Tem gente que gosta de pintar aí Fazer fios de cabelo com o pincel filete Tem gente que gosta Então gente, depois do cabelo bem seco Ele secar aí uns 100% Só vem ele fazer um risquinho Você mescla as cores Com o cabelo bem sequinho Aí você volta lá com o O jacaradá E vem escurecendo Fizendo um pouco mais de sombra Mas aí ele tem que estar Bem seco Pronto Agora vamos começar a pintar o lado de lá A gente fez Lado esquerdo E agora vamos começar Pintar aí o lado direito Fazer agora um pouquinho mais rápido Uma região maior Acho que aqui já deu para vocês pegarem Bem essa base Deu para Pegar bem Agora vamos para o outro lado Sempre começando com a luz Sempre deposito a tinta Onde vai ser a luz A gente pode até fazer um jogo de luz aqui Fazer o lado de cá Mais escuro Mais escuro que o lado de cá Se eu estivesse pintando Assim sozinho Esse desenho foi impresso Uma folha A3 Para vocês terem uma noção aí do Tamanho aí do desenho Se eu fosse Se eu fosse pintar aí Sozinha Eu Sem gravar Já tem um pouco de mais prática Eu já ia fazer toda a base De um lado Sombra Depois eu vinha dividindo com a luz Vou vir só até aqui Então calor Hoje eu não posso nem ligar o ventilador Senão vai secar tudo aqui E pronto Agora a gente vem com a cina natural Fazendo aqueles resquinhos Lembra? A gente pode pintar aqui E vem trazendo a tinta para cá Lembrando que se você não tiver O siena Você pode colocar O ocre ouro Vocês podem perceber aí Que ela tem bastante divisão Aqui em cima no cabelo Certo? Então a gente pode vir puxando Uma sombra aqui Nessa parte de trás Tá vendo? Traz o risco aqui Ó Ó Pra separar Esse cabelo aqui Ó Aqui também, ó Vem aqui na parte de baixo Pra separar A de cima Você mesmo com o tempo Conforme você vai pintando Você vai entendendo Onde que é importante Você colocar uma sombra Onde que você deve Deixar a luz Você mesmo com o tempo Você vai aprendendo Ó Tá vendo? Aqui vai ter duas luzes Uma aqui E uma aqui E uma que eu vou puxar Aqui pra cima Eu sempre procuro Trazer pra vocês Ideias bem Bem legais Eu preciso fazer projetos Com extensos Que Eu tenho muito extensos, né? É porque eu trabalho Também Eu faço Vamos dizer assim Um convênio Com as lojas, né? Pra tá aí Vendendo As minhas coisas Às vezes me falta Um pouco de tempo Pra ficar Gravando Se eu tivesse dinheiro Por mim Eu fazia tudo De graça, né? Não é fácil Vocês pensaram, gente Que de onde eu coloquei A luz Eu sempre divido A sombra Tá vendo? Põe embaixo E põe em cima Põe embaixo E põe em cima Com o tempo Você vai aprendendo Vindo, ó Se eu quero destacar Algum cabelo No meio Algum fio No meio É só você fazer Uma sombra Em cima E uma sombra Em baixo Aí você vem E destaca Esse cabelo De cima Viu? Vou com calma Sem pressa Olha bem Como que eu estou fazendo Agora eu tô depositando O marrom Ó Riscando Porque eu deposito A tinta E eu vou limpando O pincel Tá vendo? Ó Conforme eu deposito A tinta lá No cantinho Ó Eu venho limpando O pincel E a gente vai dividir Esse cabelo No meio Então, ó Sem pôr pressão Tá vendo, ó Vou esticando Toda a tinta E riscando, ó Tá vendo? Ele vai mesclando Com a cor Que tem embaixo Vai dando Um segundo tom E me dá A sensação De que são Fios mesmo Lembra aqui, ó Que eu dividi Aqui também O cabelo, ó Pra ficar a luz Em cima Você pode fazer Tá vendo? Deu uma mesclada ali Pra ficar aquela luz Em cima Quando eu venho Depositar a tinta Eu não ponho Um pincel assim Na vertical Eu venho Na diagonal, ó Bem na pontinha Do pincel Aqui, ó Tá vendo? Com essa pontinha Do pincel Eu venho Depositando a tinta E venho esticando ela Ó, tá vendo? Ó, eu deposito E venho esticando Faço uns fios maiores Uns riscos maiores E uns riscos menores Assim as cores Vão se encontrando E vão se mesclando Que a gente pode contornar, né Em volta da flor Depois acerta esticando Ó, eu torço muito Pra que vocês consigam fazer Quero ver todo mundo Pintando Eu confesso a vocês Que eu gosto de pintar Mais com extenso, né Porque é tão rápido Rapidinho a gente faz Já pinta Bem mais prático Eu me lembro até uma vez Que Assim, tem muita gente Ainda que tá chegando agora, né Me conhecendo agora As redes sociais Eu uma vez Eu recebi uma crítica De eu não pintar Não, eu não tenho A obrigação de fazer isso Eu pinto aquilo que eu gosto Aquilo que eu quero Me interessa se é fácil Ou se não é fácil pra mim Eu acho que a gente tem Que pintar aquilo Que a gente gosta Né E esse povo aí Que não tem muito O que fazer da vida Essa moça Mandou uma mensagem Pra mim Falou assim pra mim Ah Você só pinta com extenso Porque você não tem capacidade De pintar Desenha a mão livre Aí eu li assim Aquele comentário Sabe Eu falei Nossa, como tem gente cruel Nesse mundo, né Até mesmo nas lojas Gente Eu vou falar pra vocês Quando você fala Porque Eu sou muito honesta Nas coisas Tudo que eu faço Eu não Fico com mimimi não Se eu pintar com molde Eu vou falar Foi molde Se eu pintar a mão livre Eu vou falar Foi a mão livre E E E eu falei Nossa, como tem gente cruel Nesse mundo, né A gente Se dedica tanto Pra fazer um Um trabalho Um projeto Seja lá o que for E a pessoa Ao invés de te elogiar Eu falei pra ela Eu peguei Eu respondi assim Eu falei Olha A maneira como eu pinto Não é da sua conta Eu pinto da forma como me agrada Mas eu Sei perfeitamente Pintar desenhos Sem ser Com extenso Eu pinto aquilo que eu gosto Da maneira que eu gosto Se eu acho pra mim extenso mais Rápido Prático Eu vou pintar A pintura Ela é Ela é válida Tanto quanto Uma pintura A mão livre E fui lá E dei uma olhada No face dela, né Gente Se você ver Essas pinturas Dessa mulher Meu Deus do céu Eu caí até de costas Falei Ah, por isso que ela tá Criticando tanto, né É inveja Inveja pula Mas eu considero O trabalho de cada um Eu tenho Tenho minhas aluninhas Que compram Tem umas que Ficam com vergonha De mostrar pra mim Gente Eu comecei também De baixo Eu não Não sabia pintar nada Eu não sabia pintar risco Eu fui Agora eu vou passar o jacarandá Tá Porque eu vou escurecer mais Eu não sabia Pintar riscos Aqui, gente Agora que eu vou vir Pro jacarandá Antes de eu contar A historinha Bem aqui perto da linha Eu vou deixar um pouquinho Sem tinta Não vou passar tinta nela Tá Eu vou vir mais Aqui pra frente Porque depois a gente vai Iluminar aquele pedaço ali Então Eu não sabia pintar Nada Eu tinha vontade De pintar Porque quando eu era Menorzinha Pequena De criança Até meus Minha adolescência E até meus 14 Até meus 20 anos Vou falar assim Eu pintava muito desenho A mão livre Só de olhar Eu já ia lá E já fazia E eu tinha vontade Eu vi esse povo Pintando tudo no tecido Eu achava lindo Eu falava Nossa Mas eu não consigo pintar Porque eu tinha Tinha não, né Eu tenho muita Um pouquinho de problema Do sistema nervoso Então a minha mão treme muito E eu não tinha firmeza Na mão pra pintar E uma amiga minha Me apresentou A Mayumi Que puxa Ela falou Pera aí que você vai aprender A pintar já Quero ver se você não vai Me levou numa aula Da Mayumi Eu lembro que até Eu chorei Porque Eu fui fazer uma aula dela E É carinho, né Mas também Talento puro, né Vale a pena O investimento E eu fui Eu falei Nossa senhora Mas é tudo isso A aula dela Você não vai se arrepender não Vamos E eu fui Eu vi aquela mulher Pintando com estêncil Com uma facilidade Tão grande Eu falei Ah não Pera aí Pera aí Que se Se essas Mocinhas Mocinhas Sabe Tipo 70, 80, 90 Anos que tava lá Pintando Eu falei Se essas Mocinhas Conseguem Eu consigo E foi Comecei Também tava com uns problemas Aí Emocionais Me ajudou Bastante Então E aí Depois eu fui pra outra parte Que eu falei Bom Agora eu preciso Aprender a pintar A mão livre Que aí Com o meu curso De pintura Da Mayume Eu aprendi A desenvolver as cores A misturar Fazer essa Essa mesclagem Aí E agora vamos Vamos pra uma parte Mais Mais difícil Que seria o risco A mão livre Então a primeira coisa Que eu fiz Foi que eu lembrei Quando eu fiz O meu curso Que eu lembrei De quando eu Pintava os desenhos A mão livre Eu falei Nossa Deus me deu Vários talentos Aí Eu não tô usando Então é só vocês Terem paciência E eu lembrei Esses dias Do comentário Dessa moça E por incrível Que pareça Passou Deixa eu ver Porque ela não tava Adicionada No meu face Passou Uns dois anos Que isso aconteceu Aí ela Veio Me pedir pra comprar Um projeto meu Eu não adicionei Ela no grupo Não adicionei Ela no face Ela continua Não adicionada Em lugar nenhum Eu acho isso De uma maldade Muito grande Sabe Você menosprezar O trabalho do próximo A gente fica Que horas Você vê Nós já estamos aqui Há uma hora Mais de uma hora Para pintar um cabelo A gente se dedica Se esforça A pessoa critica E agora a pessoa Vem aí Atrás de você E ela veio assim Como se nada Tivesse acontecido Ai Deu tanta vontade De aprender A pintar flores Que eu não sei Aí eu vi Seus projetos São tão lindos Eu ia falar Sabe É né Pois é né Que é um tempo atrás Aí não foi Que você falou Pra mim não Dizem que eu não tinha Talento pra nada Mas eu vendi Mesmo assim Deixa pra lá A gente não precisa Disso não Agora vou voltar Com o marrom Lembra? Agora a gente vai vir Mesclando E retocando Tirando esse branco Pesado né Ó Pouca tinta Só vem Riscando de leve Só pra dar Essa mesclada Mas que dá A cosquinha Dá né Dá vontade de falar Ah você quer comprar Meu projeto É Não foi você Que falou Que eu não tinha Talento pra nada Já escutei Cada uma Gente Já escutei Cada uma De doer De se falar Não Deixa Eu não vou fazer Mais não Vou parar Com tudo isso Mas aí Enquanto um Fala Uma coisa ruim Dez fala Uma coisa boa Aí você fala Não Deus me deu Dom Deus me deu Talento Mas eu já ouvi Coisas duras Do tipo Nossa Que porcaria De trabalho É o mesmo Que eu estou Pintando aqui Se eu soubesse Que você era Tão ruim Eu não tinha Comprado Eu não tinha Nem dado Meu dinheiro Você não presta Pra isso não Muda de profissão Que você não sabe Fazer nada Desse jeito Pois é Pois é Posso não saber Mas eu Faço aí Do meu jeito E tenho Agradado Aí Graças a Deus Muitas pessoas Então respirei fundo Falei Ah não Senhor Vocês estão vendo Gente Eu só venho Com risco Faço os risquinhos Maior E os menor Aí você consegue Mesclar As cores Tá vendo Vai ficar bem Mescladinha Bem misturadinha Deixa eu ver Como é que tá aí Na câmera Pra vocês Aqui ó Vem ó Você volta Com o marrom Riscando E aí ele fica Bem Mesclado Fica com a luz Não tô fazendo Pressão Você nunca Faça pressão No pincel Tá Não há necessidade De você fazer Pressão No pincel Eu vou aproveitar Que eu tô com meu pincel Sujo de marrom Eu vou pegar agora O amarelo pele Ó O amarelo pele E vou passar aqui ó Aqui em cima Ó Bem naquela divisão Do meio E puxo Os risquinhos Pra cá Só pra tinta Não ficar Muito parada Viu? Amarelo pele Ó Vou passar de novo E ó Risquinho de leve Pode até passar assim Depois agora Eu vou vir com o branco E bem pouquinho Tinta Ó Você vai vir Tinta fazendo Um pontilhado Ó Não no cabelo Todo Tá vendo? Aí você limpa O pincel E dá uma Umas batidinhas Pra dividir o meio Do cabelo Pois não se preocupe Pois não se preocupe Que você vai voltar Com um tom mais escuro Depois de seco Se você não tiver o jacarandá Você volta com o Com terra queimada Pra fazer a sombra Você pode vir até com o mústico Também Mústico também dá Agora finalizar esse cabelo Aqui embaixo É que vocês não estão vendo Mas meu gatinho Tá doidinho Pra subir Ele tá ali Olhando Caçando Se vocês perceberem Eu tô concentrando A minha luz Mais nas partes Do meio Não é na ponta Você pode fazer É na ponta Em cima Como você desejar Mas nessa menina aqui Eu tô concentrando Toda a minha luz Na parte do meio Agora a gente vem Com cena natural É a mesma coisa Vem riscando 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 Ainda vou retocar aqui algumas partes dela que eu não pude fazer durante a pintura, porque estava molhado ainda. Essa ponta aqui, ó, vou fazer mais a sombra aqui, traz o cabelo. Ai, que bonitinha! Toda cuti-cuti. Ai, como é bom pintar. Você faz riscos aleatórios, longe da... Da marcação de cima, né? Para você dividir um pouco o cabelo. Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Você faz sombra. Outros você faz a luz. E assim a gente vai dividir no cabelo. Sempre põe a tinta no pincel. 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 E eu venho sempre riscando. Outras. Outras. Você pode vir com o filete depois e separar também, pegar um sépia ou um rústico, pode ser até mesmo marrom. Eu fiquei até alisonjeada esses dias que uma professora muito conhecida viu no meu projeto da outra bonequinha e ela falou pra mim, nossa, eu adorei como você pinta o cabelo. Agora vamos vir com o branco, ficou tão diferente, ele ficou certinho a divisão dos cabelos, os fios, ficou muito legal. Ela já foi, pera, eu tenho uma videoaula, quer comprar? Mas é isso aí que eu falei pra vocês, né? Eu me baseei da forma como eles pintam no papel, né? Bom, aqui eu vou puxar um pouquinho mais pra dividir esse cabelo de cima desse cabelo de baixo. É muito bom a gente ter esse reconhecimento aí. Olha, pelas minhas contas, já tem uma hora e meia. Espero que ninguém tá cansado, hein? Todo mundo animado aí pra eu pintar. E aqui eu vou fazer essa ponta mais clara. Essa aqui também. Fazer um pouquinho mais forte aqui, ó, risquinho. Dividir bem aqui esse cabelinho dela. E agora é só voltar com o marrom. Com o castanho meio acobreado, né? Ficou legal, eu gostei. Eu testei essas cores antes, dei uma misturadinha. E vamos ver o que que vai dar. E aí eu... Gostei do resultado final, falei, ah, é esse mesmo. Ó, uma leve sombra, tá vendo? Aqui de baixo. Pra separar esses fios. Ó, bastante cuidado aqui, que agora aqui a gente tem que separar bem legalzinho. Então, não avança muito com a tinta. Você pode fazer uma sombra embaixo, ó, de alguns fios. Pra separar um pouco mais. Pra separar um pouco mais. Quando você estiver pintando, observa bem o desenho, as referências. Ó, tá vendo, ó. Tô meio que dividindo agora aqui com o marrom. Tá vendo? Pra eu separar mais alguns fios aqui. Agora que já secou bastante, nós vamos voltar com o jacarandã. Vamos escurecer só algumas partes. Não tudo. Vamos começar aqui em cima, ó. Tirar o excesso da tinta. Começar aqui, ó. O jacarandã. Ó. Ó. Aqui, mais aqui no meio. Na ponta, aliás. Agora a gente vai voltar escurecendo, ó. Só mais aqui, ó. Bem nos cantinhos aqui. Tá vendo? Só mais aqui nos cantinhos. As pontinhas. Ó. Faz uns risquinhos. Bem aqui na ponta, ó. Viu? Não vou me entrar muito com a tinta, não. Só mais aqui. Sempre tô tirando o excesso da tinta. Depois, se você quiser, você achar que precisa. Se quiser retocar mais, você retoca. Você pode dividir em alguns lugares um pouquinho mais. Se você for trabalhar com terra queimada, muito cuidado. Lembra que eu falei pra vocês? Terra queimada é uma cor bem forte. O jacarandário já tem um tom meio avermelhado. Depois a tinta bem sequinha, a tinta pega melhor. Eu sempre que eu deposito a tinta, eu sempre venho riscando. Tá? Não pressiono, eu venho riscando. E aí eu venho limpando o pincel. Isso aí. Prontinho. Nosso cabelinho tá pronto. Vou dar os retoques finais. E, enfim, terminamos a nossa pintura, né? Algumas pessoas, talvez, não perceberam isso. Mas uma das coisas que eu não fiz quando eu terminei o rosto, foi os cílios. Mas por que eu não terminei os cílios? Justamente porque eu precisava fazer o cabelo primeiro, pra depois vir fazer os cílios. Então, agora sim. Agora, com o cabelo pintado, porque o cílios vai passar por cima do cabelo. Viu? Agora sim. Com o cabelo pintado, agora sim eu faço os cílios. Não fiz antes, porque esses cílios precisavam passar por cima do cabelo. Agora, eu vou virar aqui um pouquinho, que eu vou fazer a tiara dela. Então, eu preciso de posição aqui. Vou fazer com o preto mesmo. Vou fazer com o pincel line. Para arriscar vai ser meio difícil, então, vamos fazer com o pincelzinho line. E agora, com o pincel bem pequenininho, pincelinho, esse aqui é da linha 421. Esse aqui é da linha 421. Esse é o número 0. 0 não. Ou é 0, é 2. Ixi! Olha, não sei, ele tá apagado. O que a gente vai fazer, simular ali, você pode pegar também o lixado e aparado, tá? Também pode ser ele, não precisa ser esse. A gente vai fazer tipo aqui, umas divisões, ó. Ele tem que tá esfumaçado, então... Você pode fazer com o lixado e aparado também. Aí, você vê qual que... Qual que é melhor pra você, hein? Não se preocupe, que depois você vai tirando o excesso. Ó, só vir esfumaçando agora. Volta de novo lá no começo, com o branco. Agora, vamos fazendo ele um pouquinho mais forte. Vou iluminando conforme ele vai secando. Vamos deixar ele secar mais um pouquinho. A gente volta nele. Enquanto isso, a gente finaliza com a florzinha que tem aqui. Eu vou pegar aqui uma cor... Tutti-frutti. Vou pegar aqui o tutti-frutti. Vamos lá. 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 Eu vou pegar agora o púrpura Se você não quiser o púrpura, pode ser o vermelho carminho também Aqui eu vou passar o púrpura Pra gente fazer uma sombra Fazer aqui em volta Pra ver um pincel, pra você esfumaçar direitinho Tirar o excesso de tinta Pra você esfumaçar E agora com o branco puro A gente dá um retoque só Nas pontinhas Só aqui Ainda coloquei tinta demais Quando é pequeno Dá pra ficar só aqui assim na ponta Torna bem essa aqui Depois a gente volta lá e arruma com o púrpura onde eu coloquei tinta demais Isso acontece Isso é perfeitamente normal E aí minhas queridas Depois eu só vou vir com a cor amora Eu só vou contornar a blusinha dela de novo Porque a tinta secou Porque a tinta secou Ele deu uma meio que sumida Na cor aqui Na cor aqui Então vou vir meio que arrumando E aí nós terminamos Aproveitar que secou Vou dar mais uma Eu vou passar aqui Eu vou passar aqui também Eu vou aproveitar Deixa eu ver se eu acho aqui O primeiro quadro vai ficar bem legal Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui primeiro Terminar aqui o lacinho dela Ó Tomara que a câmera não cortou Dá pra ver a flor ali Vamos retocar aqui Vamos retocar aqui o lacinho dela Ó Retoquei o lacinho dela E eu vou passar Como é Tinta pra tecido Eu tenho aqui ó Esse Tinta pra tecido cristal Ele é tipo um glitter Eu vou passar lá Na florzinha dela Ó Vou passar aqui na flor Você pode até passar com o dedo Se você quiser Não precisa Usar pincel Você pode vir aqui com o dedo Passar com o dedo Não tem problema não Vou passar aqui Bem na sobrancelha dela Deixa eu ver Ficou mais ou menos E vou passar aqui Na tiara dela Vou fazer batidinhas Porque eu acabei de passar a tinta Então ele ainda tá Tá molhado Se eu espalhar assim Ele vai Borrar Então eu vou fazer com batidinhas E assim ele fica um Um glitter aqui na tiara dela Vou passar um pouquinho aqui ó Na sobrancelha Depois que ele secar Vai ficar transparente E brilhando Então é isso meus amores Obrigada por mais um dia Estarem comigo Eu vou retocar aqui agora Com a blusinha dela Com o Amora Aqui em volta do cinto Eu vou passar o sépia E vou passar o sépia aqui também Ó Na beirada da saia E Finalizou É isso aí minhas amigas Espero que vocês tenham gostado Do cabelo Que é um tom de castanha Meio acobreado Pra você adquirir o projeto Completo São duas meninas É essa menina e mais uma Você encontra lá Na minha página Do meu face Só me entrar em contato Comigo lá Me chamar Eu vou atender vocês Com todo carinho Ok Muito obrigado Não esqueça de dar o seu joinha De se inscrever no meu canal Que isso ajuda bastante O meu canal crescer Beijo Eu vou atender vocês